O IPCA 15 de março registrou uma variação de 0,36%, isso levemente, vamos dizer assim, acima da mediana das expectativas do mercado, que estavam em 0,32%. O IPCA 15 vindo com uma desaceleração em relação ao mês de fevereiro, porém acima desta expectativa da mediana do mercado financeiro. A taxa é 0,42 ponto percentual, abaixa do que foi registrado no mês de fevereiro e também inferior ao mesmo período de 2023. Olhando, né, ali, principalmente para o grupo de alimentação e bebidas, foi então o principal grupo aí contribuinte para o aumento. Outros setores, como transporte, saúde, cuidados pessoais, também apresentaram altas significativas. O IPCA 15 trazendo aí uma leitura, ainda assim, de um ritmo mais lento de desaceleração, né, Felipe? Apesar de desacelerar em relação ao mês passado, mas ainda levemente acima das projeções. A gente já vê que a reação do mercado foi negativa assim que os dados foram divulgados. Exatamente, Paula, os dados, eles vêm com uns highlights ali, né, até um tanto quanto interessantes, porque acaba trazendo essa percepção de desaceleração em relação ao IPCA 15 divulgado no mês anterior, em fevereiro. Tem uma desaceleração em relação a 2023 também, isso acaba sendo importante. No entanto, né, quando a gente abre, né, alguns números ali, o qualitativo, né, se a gente pode dizer assim, ainda segue tentando melhorar, né, um pouquinho melhor, mas tentando melhorar. Principalmente quando a gente fala da inflação de serviço, muito observada pelo Banco Central, principalmente quando a gente olha, né, a redução da inflação em relação aos itens escolares, a questão educacional, que isso acabou pegando bastante no último, até pra ter essa mensuração, se é algo sazonal, se não é algo sazonal. Mas o mercado, como você muito bem trouxe, Paula, ele ficou sim, né, um pouco mais azedo, né, por conta dessa movimentação. A gente via um movimento de fechamento da curva de juros, os juros futuros fechando, diminuindo no comecinho da manhã, mas, né, depois dos dados do IPCA, a gente já vê que os juros passaram a abrir os DIs, todos operando em alta, né, elevando, assim, a curva de juros, mostrando que a inflação segue sendo, né, uma questão bastante importante e que os economistas, principalmente quando a gente fala de Banco Central, vão ter que ter um pouco mais de cuidado. O índice futuro agora caindo 0,32%, já abriu bastante pesado, já abriu com uma perspectiva de queda e isso acaba trazendo justamente essa movimentação, né, de cautela no mercado financeiro. Por mais que, né, o cenário internacional esteja um pouco mais otimista nessa terça-feira, os dados do IPCA 15 pesaram, pesaram bastante aí nessa percepção, nessa visão em relação a tudo isso que a gente está vendo sobre, né, justamente a divulgação do IPCA 15. Inflação no radar dos investidores hoje, Paula. Exato, Felipe, é só pegando ali no acumulado do ano, então, né, com o IPCA, com esse resultado do IPCA 15, acumula alta de 4,14% em 12 meses. O mercado estava esperando, então, ali no anual, uma elevação de 4,09%. Em fevereiro, a taxa, neste recorte, acabou ficando em 4,49%. A gente lembra, em fevereiro teve uma alta, né, significativa em relação ao IPCA, IPCA 15 também, porém, traz essa desaceleração agora, mas ainda assim é um cenário que traz aí muita atenção, muita cautela ainda sobre o comportamento do indicador aí de inflação, seguindo acima, então, ainda das projeções, das expectativas, taxa ficando aí no radar, o investidor monitorando, inclusive...